Lindas, amadas do meu coração, começando mais um vídeo no canal. E hoje nós estamos em Uberlândia, é isso aí. Deu o tchutchu de novo, apagou todos os vídeos que eu tinha feito pra vocês, mas hoje eu vou gravar tudinho pra vocês. Estamos em casa ainda, vou tomar um banho agora e arrumar pra gente sair. Tá bem cedinho ainda, são seis e pouca da manhã, tá? Quero ir numa feira mostrar pra vocês, tá gente? E um restaurante muito, muito chique mesmo. É um restaurante que eu queria muito ir, eu sempre quis ir nesse restaurante, tá? É o restaurante Coco Bambu, aqui em Uberlândia. Essa experiência é gastronômica. Será que a comida é boa? Será que compensa? Será que é muito caro? Enfim, eu vou responder tudinho pra vocês quando a gente estiver lá no restaurante, tá? Mas eu vou, meu horário já liguei, já fiz a reserva pra meio-dia. Então, meu horário é ir passear, andar, fazer outras coisas, gravar pra vocês e depois eu gravo lá no Coco Bambu. Espero que hoje o dia seja maravilhoso, gente, em nome de Jesus, né? Eu queria contar pra vocês que a experiência do sábado não foi muito boa, tá gente? A gente saiu e fomos para uma pizzaria, uma pizzaria muito, muito famosa aqui em Uberlândia. Ficou lá, a gente ficou na fila duas horas e eu tava com a Sarah, né? Só que aí antes a gente passava no shopping, a gente tinha ido pra lá e a gente... Eu tinha dado lanche pra Sarah, né? Hambúrguer lá do Burger King. Então, ela tava com a barriguinha cheia. Foi minha sorte. Fiquei duas horas na fila, gente, e não fui atendida nesta pizzaria, tá gente? Então, assim, eu fiquei chocada. Porque nós ficamos na fila, todo mundo ia passando, mas todo mundo na fila, não era só eu não. A gente tinha uma fila gigantesca. Só que aí, o que eles estavam fazendo? Eles estavam passando pessoas na frente, porque as pessoas iam lá e davam o nome. Só que ninguém avisou nada. Não tinha placa, não tinha nada avisando. Geralmente, quando dá fila, restaurante com fila, a pessoa tem placa avisando, né? Que é por ordem de fila, então bonitinho. Só que lá, não. A pessoa chegava e entrava e a gente foi ficando na fila, tá gente? Eu fiquei chocada, decepcionada. Falei com o gerente, né? Falei, conversei com ele, da minha indignação. Mas ele falou que prontamente, não, a gente vai resolver isso agora. Cinco minutinhos, já arruma mesmo pra vocês, tal, 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 tal. Que nada, gente. Foi só passando, eu apelei e fui embora. Foi decepcionante. Mas, espero que hoje o dia seja abençoado. Foi muito bom o dia ontem, mesmo com esse episódio, né? No fim da noite, foi muito bom. Foi um dia produtivo, a gente passeou no shopping, fez um monte de coisa. E hoje a gente vai fazer mais, tá bom, gente? Então é isso. Se você gostar, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificação, pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Então, bora pro vídeo, que o dia hoje vai ser lindo. Em nome de Jesus, já tô profetizando, hein, gente? Bom, gente, já tô arrumada. Coloquei o meu vestidinho velho de sempre. Trouxe outras roupas, gente. Mas eu sou do tipo assim, eu gosto de andar confortável, né? Aí eu pus várias roupas, aí depois eu tirei. Falei, eu vou com o meu vestido mesmo. Porque, ó, gente, nós tamo indo na feira. Eu tô em chinelo. Eu pus um chinelo em Havaiana, mas aí depois a Maria falou, Nossa, mãe, esse chinelo tá muito feio. E a gente vai na feira agora passear e depois a gente vai almoçar, que nosso horário é meio-dia. E é isso, né, gente? Tomara a Deus que a gente tenha uma boa experiência nesse lugar. Aí eu vou contar tudo pra vocês, gente. Vamos ver como é que vai ser lá. Primeira vez num restaurante chique desse, né? Tudo a gente tem a primeira vez. E só espero que dessa vez a gente dê sorte, né, gente? E é isso, eu rumei a Sareta, rumei o cabelinho dela. Tá toda bonitinha. A Sara tá toda bonitinha. O Nego também tá todo bonito. O Nego esteve uma camiseta, gente. Uma camiseta toda surrada. Diz ele que vai encontrar o Alexandre Pires lá. Ela tá com o pagodinho lá agora mesmo, filho. Ah, para. O cara me conhece. Ele é da rodagem, aplicativo. Nós chegamos aqui na feira. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom, gente? Os preços, como que tá e tudo que tem aqui nessa feira. É muito legal. Um ambiente bem gostoso mesmo. Bem povão, bem minha cara. Olha, gente, ó. Tudo arrumadinho, sempre assim, ó. Tá vendo? Bem feira mesmo. Tudo bem fresquinho, ó. Tá vendo? De ló, as frutas ali, ó. Tudo muito arrumadinho, gente. Vou filmar essa primeira. Ela dá desse tipo, ela dá nessa cor, ela dá mais compridinha. Tem uns três tipos. Gente, essa pimenta que ele falou aqui, ó. É a pimenta baiana. Vocês viram que é muito ardida. Jubeba. Olha, gente. Quantas pimentas diferentes aqui. Olha só. Tá vendo? E essa aqui é a mais gostosinha, né? Essa é a bequinha. Gente, tem os queijinhos frescos e aqui tem docinho. Olha que delícia desse doce aqui, gente. Maravilhoso. Aqui tem doce de leite com mamão. Olha que delícia desses doces aqui. O famoso pé de moleque mineiro. Aqui também tem os... Gente, olha esse doce. Isso aqui é a Goiabá do Cascão, né? Olha aqui, gente. Perfeito esse doce. Farinha de milho? Por que ela é diferente assim? Ah, de munho? Nossa, essa aqui eu quero uma. Gente, essa aqui é a famosa farinha de munho. Muito difícil de achar, né? Vê isso, né? 20 laranja por 12 reais. Quilo, né, gente? Aqui a laranja é assim. Aqui o pessoal tá fazendo uma famonha, gente. Olha as palhas, gente. Que gracinha. Tudo tão arrumadinho. Olha que lindo esses milho. Acabou, aproveita. Que beleza o milho, hein? Olha só, tá? Tudo muito organizadinho. Aqui você já faz a palha, pessoal, pra fazer a famonha? Ah, tá. Gente, aí fica fácil fazer famonha desse jeito, né? Você já leva a palha arrumada. Olha isso. Prontinho. E já leva o milho descascado, né? Porque o milho é terrível pra gente descascar. Gente, fácil. Por 10 reais. 5 espigas por 10. Gente, olha essa broa. Broa de rapadura. Nunca vi. Não, agora não. Obrigada. Olha isso. Farinha. Olha, gente, que linda essa farinha. Maravilhosa. Essa aqui. É temperada essa aqui? Toda só não temperada aí na frente. Ah, nossa. Tem de beijo, pistela, alho, piqui, carne seca. Ó, todas temperadas, gente. Olha essa amarelinha. Olha essa amarelinha. Que linda essa farinha, gente. Que maravilha. Gente, aqui tem todas as porçõezinhas, ó. Tá vendo? Fracionada, ó. 4 reais. Tem vários temperinhos, ó. Alecrim, do chefe. Fumato, suposto. Tempero de costela. Fumato. Esse é alho poró e esse aqui é salsão. Gente, custa chá, né? Ó. Manjericão, gente. Ó, bem fresquinho. Olha o cheirinho, mas é bom. Todas as ervinhas, ó. Aqui tem alecrim. Aqui tem hortelã. Olha, gente. Aqui tem o famoso coqueiro. É coqueiro ou palmito? Isso é palmito de gairoba. Ah, gairoba. Tem abacaxi graúdo, gente. Ó, o abacaxi tá 6 reais caro. O preço tá muito bom. O abacaxi tá em média de 8, 9 reais o abacaxi aqui. Gente, olha isso. Olha essas ameixas de queijo. Que perfeito. Docinho de leite. Aqui tem mais doce, ó. Toda uma carne. Olha isso. Olha isso, gente. Olha essa televisão. Isso aqui é a famosa televisão de cachorro, né, gente? Olha isso. Olha só. Vocês não têm noção dessa batata assando no caldinho das carnes que vai pingando ali, ó. Não, gente. É surreal isso. O cheiro, vocês não têm noção. Mas tá muito quente também. Bom, pessoal. Cheguei pra cá porque tá muito, muito quente. Tá quente demais ali. E a Sara que é a batatinha. Então vamos pegar a batatinha pra ela. Gente, aqui os pacotinhos da barraca. Essa barraca aqui, ó. Na feira. Olha o tamanho dessa barraca, gente. Tudo um real, ó. Já vem fracionadinho, ó. Abóbora, a gente sabe, né? O tanto que é bom já vir assim picadinha. Quer dar uma trabalheira pra cortar. O repolho, gente. Tudo embaladinho assim, ó. Acho bem legal. E eu vou aproveitar pra me levar umas verduras. Um real o pacotinho, gente. Um real o pacotinho. Achei o preço muito, muito bom também. Já tá pronto, né? Só a gente pegar e levar pra casa. Ó. Ó, gente. Aqui tem chuchuzinho. Levo um real os pacotinhos. Eu vou pegar pra nós levá-la pra casa. Porque não tem verdura lá. A gente vai aproveitar. Ó. E eu já vou aproveitar que já tá aqui, gente. Já vou fazer minhas comprinhas pra me levar pra minha casa, né? Que já fica pronto. Né, gajo? Essa bacinha é pra eu colocar as coisas? Então eu vou colocar a minha... Isso. Aí mesmo. Ah, beleza. Gente, o moço tá até se inscrevendo ali o dono da barraca. Ó, já tô fazendo as minhas compras. Essa barraca aqui, ó. Essa barraca aqui, ela fica bem pertinho do frango, ó. Se você chegar ali no frango assado, a barraca é bem do lado, tá? Eu gostei demais do preço. Tô levando aqui, ó. As minhas compras, tá, gente? Eu já vou comprar as verdurinhas aqui que já tá prontas mesmo. Segura aqui, nego. Pra me pegar. Sim. Ó, gente. Eles tão aqui fazendo o quê? Comendo. Mostra aqui a batatinha. Olha, gente. A batata. Misericórdia. Que delícia. Ó. Já fiz a minha feira, gente, da semana. Olha isso, ó. Já tá prontinho, tá? Já peguei aqui. Vou pagar pra gente ir embora. Então, gente, hoje tá aqui. Nós viemos almoçar, né? E no Coco Bambu, que fica aqui dentro do shopping. Vou tirar a foto da Sara no Papai Noel. Pessoal, já chegamos aqui no restaurante. Né? Já fomos direcionar. Gente do céu. Nós estamos aqui aguardando. A moça já vai direcionar a gente pra mesa. E nós estamos aqui sentada aguardando, né? A moça, né? Porque a gente fez a reserva e a gente aguarda. E ela direciona a gente, tá bom? Bom, pessoal. Chegamos aqui. Tem brinquedoteca. Que eu fiz o cadastro. E eu baixei o QR Code aqui, ó. E fiz o cadastro. Agora eu vou dar essa pulseirinha. E a Sara tá lá dentro, ó. Da brinquedoteca. Ali, ó. Bem arrumadinho. As meninas tão lá enchendo bolas. E a Sara tá lá se divertindo. E nós estamos aqui fazendo o pedido, né? A Carol vai lá levar. E a gente faz o pedido, ó. Pelo aplicativo. Bem tranquilo. E o garçom nos atende. A primeira impressão, gente, foi maravilhosa. Fomos super bem recebidos. A moça direcionou a gente. Estamos aqui de boa. Lugar muito gostoso. Bem tranquilo. Tô gostando, gente. Mas tava aqui comentando aqui o tanto que o ambiente é gostoso. Uma música bem baixinha. Bem tranquilo. Um ambiente, assim, top mesmo. A gente tá gostando bastante. Pelo menos, né, gente? A experiência foi boa no começo, né? Graças a Deus. Mas é muito bom, gente. Tô gostando demais. Meu drink. Olha que gracinha. Todo carinho do mundo, né, gente? Não deixe para amanhã que você pode beber hoje. A gente deve fazer firula pra vocês aqui no canal, né, gente? Aí ela me aconselhou esse aqui. Amei, gente. Vamos ver se tá gostoso, né? Deve tá uma delícia. Gostei demais da compra. Olha só os detalhes. Eu achei pro meu paladar um pouco doce demais. Morango misturado com abacaxi, bem gostoso. Mas é um pouco doce pro meu paladar, né, gente? Porque eu mexo com doce. Então qualquer coisa que passe um pouquinho já sinto bem forte. Mas é bem gostoso. E licorba. Vamos ver se o nego gosta. Mas o nego também vai achar muito doce. Doce demais? Tá vendo, gente? É bem doce. Muito lindo, olha só. Tá lá dentro da brinquedoteca, ó. Brincando bem ali, ó. Tá lá brincando. Os monitores estão lá auxiliando ela. E ela tá lá brincando. Atuada, gente. Maria Carolina não gosta de aparecer nos vídeos, mas tá ali fazendo firula, gente. Fazendo cruz. A gente pedi aqui uma entradinha. Pedi o espetinho de camarão. Aí vem o limãozinho e o espetinho. É um espetão, né, gente? Olha o tamanho disso. Bem grandão a entradinha. Até vir o nosso prato principal. Tá bom, gente? E o Jefferson, mas a Carol pediu pastelzinho de camarão também. O camarão chegou. Aí tá com o limãozinho. Pensa, um camarão gostoso, gente. E olha o tamanho disso. Não, pelo amor de Deus. Isso é pra você não sujar a roupa. Não, gente. O tamanzão disso. Crocante, gente. Muito deliceio. E não é muito chegado em camarão, gente. Por isso que eu tô fazendo cara feia. Gostou, não? Não gostou, não, né? Gostou. Olha só o vô e destrego. É bom de marinha, gente. Come essa partezinha aqui. Tá mais gordinha. A gente tá empanado na farinha panko. Né, Carol? De quente. Uma farinha bem crocante. Gostou? Você tem esse lemboleta do bicho. Lemboleta do bicho, tá cobre. Só não lembrar, gente. É uma delícia. No ponto. A Sarah tá ali tomando um suco de morango, né, Sarah? Suco de morango, né? Ali tomando um suco de morango. E ela tava brincando. Daqui a pouco você vai voltar pra brincar, Sarah? Tá gostoso, Sarah? Gente, ó. Pedir uma porçãozinha de pastel. Pastel com esse molinho. Que molinho é esse? Desse pastel com molinho. Vamos ver se... Gente, pelo menos o cheiro tá uma delícia. Muito bom, gente. Aprovado. O pastelzinho tá perfeito. Agora vamos esperar nosso prato principal. Pra gente aprovar ele também, tá bom, gente? Gente, olha isso. Nosso prato principal chegou. É esse camarão aqui, ó. Nós pedimos esse grandão pra seis pessoas, gente. Nós somos só quatro. E esse mesmo um barilha tricado, né? Olha isso, gente. Que perfeito. Olha isso. Que maravilha, gente. Tô chocada. O tanto que é lindo. Vamos ver se tá gostoso, né? Tem pra mim ver se... Pra me provar. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho desse camarão. Olha por dentro disso, gente. Perfeito. Gente, tá muito gostoso. E um baita camarão, né? Então vamos ficar aqui e vamos almoçar. Vamos experimentar esse arroz de moqueca, tá? Perfeito também. Agora eu vou na boca de brincar de novo, viu? Vou dar papá pra Sara. E é isso. Meu pratinho aqui, ó. Olha só. Vamos comer, né? Come? Come. Bem recheado o arroz também, ó. Aqui, ó. Vem com esse camarãozinho pequeno. Só assim, ó. Da experiência. Do camarão. É, mas você não gosta muito. O que você achou desse? Tá bom. Tá bom. Chegado, senão. Gente, olha um pouquinho de comer. Olha isso, gente. Pratinho do nego. Nego, você vai comer só isso? Tá bom. Vai ter que levar quentinha pra casa, não vai? Não, tá. É, gente. É isso. Depois eu mostro. Depois eu mostro o valor da fatura pra vocês, tá bom, gente? Pode aguardar. Deus é mais. Olha o pobre fazendo cobrice, gente. Olha isso. Os dois saem bem. Sai bem. É bem. É bem, bem. Bom, pessoal. Já almoçamos. Meio que tá nos negócios ali. Então, vou virar a câmera aqui pra mim. Já almoçamos. As minhas com vocês, super aprovado. Muito gostoso. Muito bom. Atendimento. Garçom. Tudo perfeito. Tá, gente? Muito, muito bom mesmo. Aí vocês estão perguntando assim, Dani, o resto da comida? Gente, fizemos quentinhas, tá? Super comum, natural, normal. Só que, gente, a quentinha vem. Vou mostrar pra vocês como é que ela vem. Vem assim, gente. Aí a gente sai do lugar sem constrangimento, né? Aí a gente leva na sacola. Ninguém vê o que é. Todo mundo sabe que é quentinho, né? Mas vê lá se a gente vai deixar pra trás. Aquele tantão de camarão. Não pode, né, gente? Mas então é isso. Gostei demais. Tá aqui meu cupom. Obrigada. Viu, Thiago? É o Thiago mesmo, né? É o Thiago mesmo. Ah, então tá, Thiago. Tá ótimo a tarde, viu? Muito obrigada. Então é isso, gente. Gostei muito. Super aprovado. Tá aqui minha conta. Vou mostrar pra vocês aqui. Quanto ficou o almoço. Gente, até que achei que ficou até um preço, assim, razoável pra quatro pessoas. Com assado de criança. Eu gastei, gente, ó. 490 reais. Ficou minha conta, tá, gente? Tá de cabeça pra baixo? 490 reais. Gostei. Achei. Foi super aprovado, né, né? Foi muito bom. E é isso. Foi uma experiência incrível, gente. Amei. Gostei muito. Nós viemos tomar o lanche da tarde. Já tá de tardezinha, gente. E aqui, ó. Que tortece que você pediu, cara? Ninho com Nutella. Ninho com Nutella. E a sua, já é? O Rubens pediu. Foi eu, não? É. Esse tá ali tomando chai da tarde. O Nego pediu um café, né, Nego? O Nego pediu um café, ó. Hehehe. E eu pedi um fudir, né, gente? Viciada no fudir. E a Sara também, né, Sara? Tá gostoso? E é isso. Nós estamos tomando o nosso lanche da tarde. Ó. E a gente tá tomando um cafezinho. Bem gostoso, né, gente? Aqui na cafeteria, hein, Sônia? Bom, gente. Comprei o ingresso do brinquedo pra Sara. Pra ela brincar no castelinho. E aí, gente, tá muito quente o brinquedo. Eu tive que comprar uma meia pra ela. Corri lá dentro do shopping, comprei uma meia. Tô aqui trocando de roupa nela. Pôndo outra roupa, gente. Pra ela conseguir brincar no brinquedo. Porque como ela tá de vestidinho, é perigoso queimar o popô dela inteiro. Então eu tô aqui colocando uma cacãozinha nela. E comprei a meia pra ela poder brincar no brinquedinho. Que é um castelo maravilhoso que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu paguei R$50,00 no ingresso. Tá bom, gente? Meia hora só. Pra ela poder brincar. Esse brinquedo, gente, lá dentro é uma cidadezinha inflável. É muito grande. Vai até lá no fundo. E lá dentro tem vários brinquedos. E a Sara vai entrar sozinha. Porque não pode entrar acompanhante. Porque ela é grandinha, né? Muito grande, gente. Olha lá. Olha o tamanho. Sentamos aqui pra tomar sorvete, gente. E já estamos quase encerrando o dia. O Nego tá me pegando café. E é... Tá chegando ao fim, né, gente? Nosso passeio. Tá quase nós vamos embora. O Nego vai ficar pra ir embora na segunda. E eu vou embora hoje, domingo à tarde. Com a Maricamina e a Sara. A gente vai embora. Nós três. E é isso, né, gente? Depois da minha vida é tomar café com chantilly. Uai, nem que você tomou lá em casa direto. Eu faço, uai. Caputino. Não, senhora. Tinha que com chantilly, não. Eu também. Pra café. Caputino. Aí tem que beber água. Água mineral pra beber água pra beber o café. Nunca foi mais da minha vida, né, mãe? É isso, né, mãe? Essa foi o nosso passeio no final de semana em Uberlândia. Foi maravilhoso, tá, gente? Muito bom mesmo. Agora, gente, mas foi muito bom esse passeio em família. Maravilhoso. Com experiências incríveis, tá bom, gente? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau!